E aí Galerinha, eu me chamo Denise e sou a professora de Zumba da Fábrica de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha. Hoje eu venho com mais uma mini aula pra vocês. E essa aula é especial porque é a nossa última aula de 2020. Então, afasta o sofá, afasta a cadeira, bora dançar, tá? E eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra vocês. Que este ano que se inicia, seja repleto de bênçãos de Deus na vida de cada um de vocês, tá bom? Que seja um ano de vitória, um ano de recomeço, um ano de bênçãos, tá bom? É isso que eu desejo pra vocês do fundo do meu coração. Um beijo bem grande no coração de vocês. Um abraço bem apertado, com muita saudade. Porque sim, eu tô com muita saudade da gente vir dançar aqui. Aqui na Fábrica de Cultura Cachoeirinha. No nosso espaço onde a gente se diverte, né? E que esse ano nós tivemos esses problemas, né? Do ano de 2020. Mas tenhamos fé em Deus que 2021 será diferente. Será um ano de bênçãos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem aí, acompanhem essa aula que eu preparei com muito carinho, tá? Beijo! Então, nós vamos começar aqui, ó. E vem no meio, ó. E repete. Isso. E no meio. E sai primeiro. Kika, kika. E vem, ó. Bota essa cintura pra mexer que nem ali, tá? Kika, kika. Bota essa cintura. E mão na cabeça, ombrinho, peitinho e cintura. E repete. Mão na cabeça, peitinho, ombrinho e cintura. E repete. Kika, kika. Bota essa bandinha. Aí vai. Kika. E, e, e. E, ó. Repita, 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 repita. E segura no quadril. Kika, 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 kika. Repete. Segura no quadril. E sai, ó. Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo. E, ó. Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo. Ok? A música é isso. E a gente acrescenta só mais um pedacinho, que é isso aqui, ó. E, e. Ok? E repete tudo. Bora pra prática. É a harmonia, papai. É a harmonia, papai. Então, pita, chora, pita, chora. Bota essa cintura, pra mexer, que é a pita. Bota, chora, pita. Chocla. Bota essa bandinha. Bota, cintura, pita. Bota a cabeça, o brinho, o peito, e a cintura. Bota a cabeça, o brinho, o peito, e a cintura. Bota. Bota, bota. Bota essa cintura, pra mexer, que é a pita. Tchau. 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 Agora bora pra próxima música. Essa música também já é antiga dos meus alunos, tá? Mas me pediram, então a gente vai fazer essas duas últimas músicas aí pra relembrar as nossas aulas, tá? Essa música é uma música do Léo Santana, também muito fácil. Bora passo a passo pra vocês fazerem comigo. É muito simples, gente. A gente vai começar aqui, ó. Comprei uma motinha só pra dar um rolé, pra subir na moto. Comprei uma motinha só pra dar um rolé, ó. Quando chegar na balada fica louca pra causar, pra subir na moto. Empina, vai. Segura, ó. E, ó. Ok? Próximo passo é, ó. Vrum, vrum, vrum. E girou. É só as meninas, irmão, testem qualquer um. E, ó. E... Ok? O passo a passo dela é só isso. Muito simples, né? É muito fácil. Bora. Bora pra prática. Solta o corpo. Todo mundo quebrando. Vum, vhm, 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 vhm. De subir não, de subir não. Música nova, Suíza. Olha só! Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico louco, mas vai montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, vai, empina, mãe, empina, empina, mãe, empina, empina Pra subir na minha motinha tem que picar no bumbum, empina, 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 empina Olha o ronco da minha moto agora Eu disse ron, 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 eu disse essa menina enlouquece qualquer um Ron, 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 ron Pra subir na minha moto tem que picar no bumbum, ron, 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 ron Essas mulheres enlouquecem qualquer um Ron, ron, ron O nome dele é Ricardo Almeida Olha, comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico loucas pra montar Pra subir na moto tem que saber picar no bumbum, empina, 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 empina Na qual met而且 senta so Rap才 são as bons olé Que elas são desprezados Não precisa não sabe do bumbum, vem com quem é que é não Seu joelho tem que servir na moto, tem que saber piscara mesmo que é joelhão Piscara não é mesmo que a voz lua e priba É ótimo, ponto, 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 ponto,inci-no Manecia parando ao bumbum, fico loucas今 são os sabes que não são sanduária que é quando é que muito analista, que tem quase um olé Mãe empina, empina Mãe empina, empina Opa subida minha, mas tu tem que brindar Empina, empina Empina, empina Chora, viola Ricardinho Eu sou eu Tá pegadinha, né? Eu sou eu Vamos uma vez Vambora Vambora Não quer ir É que tá gostando Quem gostou faz oгли Faz oгли Lexar Obrigado.